Olá gente, boa noite a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live, boa noite, boa noite. Mandar convite aqui para os nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos, já vou mandar convite aqui para os nossos convidados. Boa noite quem está chegando, boa noite. Chama nossos convidados aqui, para entrar conosco aqui, para o nosso bate-papo. Boa noite. Meu amigo André, já mandei o convite, vamos ver quem está chegando. Boa noite André. Oba, boa noite, deixa eu só ajustar aqui a câmera. Tudo bem, graças a Deus está tudo bem. Deixa eu ver se eu convidei o Beto. Está convidado. Beto. Boa noite Henrique, boa noite quem está chegando, o pessoal que está chegando. Fiquem à vontade, a casa é sua. Boa noite Henrique, boa noite. Parfum to you, boa noite. Quando tem mais gente assim, é difícil de ler os comentários. Eu vou tentar aqui. Vai correr, Paulo. Beto conseguiu entrar não, Beto? Boa noite pessoal, está chegando. Joshua, nosso parceiro, boa noite Joshua. Seja bem-vindo, meu amigo. E tem live hoje também. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Opa, perfeitamente. Boa noite. André, boa noite Paulo. Boa noite, tudo bom? Está o áudio bacana aí? Perfeito. Perfeito, então. Eu estou com um fone novo aqui, então estou testando hoje. Opa. Isso aí quem está chegando, seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite aí. Está aqui, é uma honra. É uma satisfação também receber você. E aí, André, o que você conta de novo para a gente aí da parte que eu fumaria aí? Nessa viagem que você fez, encontrou alguma novidade, alguma coisa no meio do caminho aí? Porque perfume todo dia tem alguma coisa para lançar, né? Pois é, eu cheguei aí no shopping para conhecer todos os lançamentos aboticários que saíram e que não saíram lá em Paus Alegre, pertinho de vocês, né? Quer dizer, pertinho, em termos, no estado de vocês. É. Tudo em Minas é longe. É, alguém falou outro dia com a gente, assim, foi uma parceira nossa, André Alberto, também. Ah, eu vou em Minas, eu vou visitar você. Eu falei, onde você vai em Minas? Dependendo de onde você vai, é longe. É, é verdade. Aí eu conhecia os lançamentos, né? Só que o perfume que eu estava usando no dia, a menina ficou mais interessada no que eu estava usando do que nos perfumes que eu estava lá querendo conhecer. Aí trocamos uma ideia, ela era nova na loja. Foi bem legal, a troca de conhecimento é sempre bom, né? Aí eu fiquei conhecendo só as novidades do Boticário lá. Ah, bacana. Henrique também, então, que fone é esse? Esse fone aqui, Henrique, é da Xiaomi, o Redox. Mas não é original, não, tá? Comprei. Comprei na lojinha aqui. Se você não fala que está de fone, eu não ia conseguir nem ver. Só aqui no computador que dá para ver. É, ele é... Discreto. Bem discreto. Mas é do Paraguai, tá, gente? Igual o meu, bem discreto também. É, bem discreto. Gente, só para avisar aqui, o pessoal, que nós já vamos avisar antes aqui da gente começar o nosso bate-papo, André, o pessoal que caiu até o final da live, tá? Nós vamos ter uma surpresa aí, tá? No final da live. É, mas essa surpresa só tem o que fala no final. A gente vai contar só no final, né? Só no final. Paulo, eu acho que... Isso, eu acho que para a gente começar aí, né? A gente deve ter pessoas aqui que talvez não conheçam o André ou que não conheçam a gente, que estão vendo pela primeira vez. Então, eu acho bacana a gente iniciar aí com a apresentação, né? Vamos dar essa... Primeiro, os convidados aí. Então, o André poderia se apresentar. Falar um pouquinho, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, André. Bom, se eu for falar do meu trabalho, a gente sai do foco. Eu sou gastrônomo. Eu trabalho em gastronomia. Você é bom, hein? Eu cursei em moda, tive perfumaria na área de moda também, marketing de perfumaria, tudo isso. E sempre gostei de perfume, né? Sempre colecionei perfume, sempre tive muita coisa. E eu resolvi, nesse período aí que a gente está passando, ter que ficar dentro de casa sem fazer nada, criar o canal, começar o Instagram de perfumaria. E foi aí que surgiram. Primeiro, o Minuto Perfumado, que é meu canal de resenha. Depois veio o lado B da perfumaria, que é onde eu faço abertura de caixa. Às vezes tem algum outro produto que não é perfume lá. E era para ser também um canal de entrevistas e tudo, mas esse projeto acabou não indo para frente com os profissionais daqui. E tem o Perfuminho Inverso, que é onde eu pego os mini vídeos, que nem vocês fazem. Esses vídeos que eu acho super fantásticos, adoro os vídeos de vocês. E coloco lá no YouTube também, que é mais uma divulgação, né? Então, assim, eu abracei a perfumaria dessa forma. E estou aí, não sou nenhum expert, não gosto nem de ser chamado de expert de perfumaria, nada disso. Eu tenho um nariz bom, porque trabalho com comida, com alimentos, com cheiros. Oh, meu Deus. E sempre gostei de perfume. O niútil, o agradável, está aqui eu, junto com vocês, agora, falando de perfume. Ah, mas o seu trabalho é bem bacana, viu, gente? Como o André falou, ele tem vários canais onde ele pega os produtos dos parceiros e vai seguindo um caminho dentro dos canais deles, no YouTube, no Instagram, que é bem bacana, viu, André? É muito bacana mesmo. Obrigado. E quem não conhece ainda o trabalho do André, depois sigam lá a página no Instagram dele e também os canais no YouTube. O Henrique está falando que é um excelente profissional, realmente assistam, que vocês vão se entender, porque o trabalho do André é muito bom, tá, gente? É excelente. Ele está sendo modesto aí de falar que conhece um pouco de perfumaria, e isso não é verdade, ele conhece muito. Os vídeos dele são top, o pessoal gosta demais. É, tá, obrigado. É, é um pouquinho de modeste aí, mas é um belo trabalho mesmo, assim. E eu acho que tem tudo para ser, assim, canal, sabe, de excelência, de muitos seguidores aí, viu, André? Obrigado, obrigado. A gente faz com muito carinho, né? Trata a perfumaria com muito carinho, sem polêmica, sem querer crescer em cima de um produto que muita gente trabalha duro para fazer, né? Isso não tem nada a ver. Eu gosto de fazer o trabalho sério. Quando dá algum problema, algum erro, a gente conversa com as empresas e fala, ó, deu determinado problema e tal. Aí a empresa tenta corrigir. Eu acho que é mais honesto, é mais transparente, mais justo, né? É, o que eu falo sempre com o Beto, é questões das parcerias, né? A gente manda os nossos produtos, mas a gente deixa bem à vontade para quem está recebendo para falar dos produtos, né? A gente não quer escutar também só elogios, não, né? A gente quer escutar também as críticas, né? Que as críticas levam a gente a melhorar o nosso produto, né? E a gente deixa bem aberto, né? Porque, às vezes, quem está assistindo aqui agora, é, ah, mas manda, e a pessoa lógica vai falar bem. Não, a gente deixa bem aberto, tanto o André, Joshua, o próprio Henrique que está aí, né? Já receberam produtos nossos aí. Nós deixamos bem aberto para eles fazerem análise deles em relação aos nossos produtos com aquilo que a gente propõe entregar para o cliente. Com certeza. Ô, Paulo, e aí eu queria dar um aviso aqui, o seguinte, né? Para quem entrou depois, a gente vai ter uma surpresinha no final da live, então fiquem até o final para a gente poder fazer essa surpresa. Tem gente chegando aí agora, né? E outra coisa que a gente queria propor também aqui, né? Hoje o André é o nosso convidado, é um bate-papo aqui, mas caso alguém queira fazer algum comentário, queira entrar ao vivo com a gente aí, que tenha até experimentado alguns dos produtos que a gente vai falar aqui hoje, fica à vontade, tá? Tem essa abertura de você entrar e participar. Quem tiver essa disponibilidade. Tem mais uma vaga aqui na telinha, é só falar que a gente convida aqui para falar de um pouco a nossa. Para quem está vendo a gente pela primeira vez também, eu sou o Paulo, sou um dos sócios da perfumaria aromartesanal, tenho a minha formação na engenharia química e na química, e sou um responsável técnico pela empresa. E é isso, o José Roberto também, e o Beto, eu cada hora eu chamo o Beto de nome, porque eu conheci ele como José Roberto, aí é Beto Silveira, é Beto, é Betinho, então cada hora eu chamo do nome. Bom, eu sou engenheiro de produção, sou pós-graduado também em engenharia da qualidade, e eu sou um sócio da perfumaria aromartesanal, e eu cuido mais dessa parte aí de relacionamento com o cliente, dessa parte que as pessoas aí passam por mim. Eu dou uns pitacos também na parte técnica, mas o responsável principal é o Paulo, mas a gente acaba aprendendo também bastante, mas o meu foco é mais na parte dos clientes mesmo, de conversar, de divulgação e tudo mais, as parcerias também, geralmente sou eu que faço o primeiro contato, então o primeiro contato com o André foi feito por mim, e só para constar aqui, super receptivo, super educado, o Henrique até mandou ir que o André é um gentleman, gente, realmente, o André é educação pura, né, super receptivo, muito obrigado, André, pelo recebido. Imagina, eu que agradeço. Quando for um comentário muito fofinho, é o Beto, tá, gente, os meus não são tão fofinhos, afinal, eu tenho... Eu quero que comece a parte mais de relacionamento aí, o Henrique tá falando aqui, tô curioso nesse Invictus Victor, na inspiração do Invictus, ô gente, ô André, aproveitando o gancho aqui, você vai receber também, nós vamos mandar para os nossos parceiros aí, a fragrância, tá muito top, cara, pelo menos na nossa percepção aqui, nós trabalhamos aqui, ficou muito top a fragrância, viu? É aquilo que deixa rasta mesmo, né? Ô Paulo, não sei se você sabe, eu tenho transtorno de ansiedade, eu não posso ficar esperando assim muito tempo, quando fala em lançamento e novidade, eu fico sem dormir, eu fico sem comer, olha como é que eu tô magrinho, gente, tô pele e osso. Mas, olha, no início da semana agora, nós já vamos enviar aí para os nossos parceiros, para vocês, o Henrique também tá aí na live aí, nós vamos mandar para vocês, né, nós, convidamos já de enviar para os nossos parceiros agora, no início da semana agora, porque a gente teve um, a gente produziu um primeiro lote e, assim, a gente achou que ia ser bacana e ia dar para segurar a ponta até a gente produzir uns segundos, só que não deu. Não deu. Graças a Deus. E aí nós produzimos um segundo lote agora, um segundo lote bacana, e aí o perfume, né, ele tem aquele processo dele de maceração e tudo, que demora um pouquinho, né? É para sair com um produto de qualidade, né? Então, assim, tem um processo dele que a gente faz aqui de maceração, para quem não conhece esse processo de maceração, é um processo como se fosse um processo de envelhecimento lá do vinho, né? Onde que a gente deixa o perfume, né? Eu, aqui na Perfumaria, particularmente, eu faço processo de maceração utilizando variações, gradientes de temperatura, que é onde as novas rotativas ali, elas vão incorporar mais ali no álcool do perfume, né? Tirando o pouco aquele cheiro do álcool, propriamente dito, que não tem como fugir, porque o álcool é álcool, né? E não tem como fugir do cheiro dele, né? E é esse que é o processo de maceração. Aí demora um pouquinho, não tanto, mas demora um pouquinho. André, nós vamos dar algumas fragrâncias para você, né? E, assim, já vi no seu canal aí, ficou muito bacana. André também faz um trabalho de marketing também, nas artes aí, bacana também, que eu gosto bastante. Vai falar um pouquinho para vocês aí da percepção dele em relação aos perfumes que ele recebeu aí. Ao vive a cores, né? Uma coisa gravada, né, outra coisa ao vive a cores. Acho que dá um tia a mais. E lembrando, gente, novela, teu último capítulo. Fica aí que tem surpresa no final da live. Ô, Paulo, e aí só antes do André começar a falar, deixa eu falar rapidinho, que além de perfumes, ele vai falar de aromatizantes, de ambientes também. Então, quem gosta de ambientes perfumados, hein, André? O André... Eu ia perguntar isso, se eu posso... Pode. Agora, toda vez que eu vou embalar um Londo aqui, não tem como não lembrar de você. Porque aí eu lembro do seu ambiente aí, que é todo Londres, e eu gosto também bastante. Tem bandeira, tem tudo. Na à toa que é um tipo, como diz o Henrique aí. Obrigado. Que isso? Posso começar pelo aromatizador, então? Claro, claro. Já vou começar com uma crítica. É, uma crítica é uma crítica severa. Eu quero um litro. Eu quero um litro. Não, nem precisaria, porque realmente, duas borrifadas... Eu até falei a medida errada aqui, é três por quatro, são doze metros quadrados. Duas borrifadas aqui, fica de um dia para o outro. Isso sem eu colocar em cortina e almofada. Que aí vai ficar mais tempo, tá? O Londo foi um pedido meu para o Beto. Quando o Beto entrou em contato comigo, eu já tinha visto lá no site. Só de ver escrito Londo, eu já queria. Podia ter o cheiro que tivesse. Não estava nem me incomodando. Mas quando eu vi a inspiração, que é uma inspiração difícil para falar, porque no francês quer dizer romã negra, né? É pomegranate no ar. Consegui falar? Pomegranate no ar? É assim, os nomes de perfume, eu falo assim, gente... Da Jo Malone, né? É, eu particularmente falo pomegranate no ar também, tá? É, no ar. É, porque aí a Jo Malone é uma empresa inglesa, e o nome do perfume é em francês. E a gente fala português. Aí é um rolo do caramba, que na tecla SAP tem que ligar o automático. Então vamos falar da fragrância, que o borripador é totalmente diferente, dos outros geralmente de apertar, esse aqui não, é de puxar o gatilho mesmo. Não sei se vai dar para... Isso, Jorge não mate. Não mate, não. Deu para ver a névoa sair, né? Pois é, são duas borrifadas, tu vai ficar aqui no meu quarto, no ambiente aqui, até amanhã, com certeza, até amanhã à noite, vai passar um pouco disso. Difunde muito bem. É muito gostoso. Ele é frutado, você disse que ele tem frutas vermelhas, mas o que a gente sente primeiro é aquele toque seco da Romã. E é um toque muito gostoso. Que eu equiparo, eu gostei tanto desse toque da Romã como eu gosto das folhas de figo na perfumaria. Então eu já cheguei à conclusão que Romã também é uma das notas que eu mais gosto, assim como folhas de figo. Folha de figo? Então nós vamos te mandar um aí também que nós temos folha de figo nele. Foi até o lançamento, eu falei com o Joshua também que eu vou mandar, que nós fizemos, pegamos a inspiração de uma fragrância e demos um toque na fragrância, um toque a mais de caramelo. E na composição tem folha de figo. Inclusive eu estou usando ele aqui em casa hoje, a nota de folha de figo é muito gostosa. Eu adoro, adoro. É daquelas que faz arrepiar, que você sente cheiro e começa a fechar os olhos, a imaginar. Exatamente. Então eu gostei muito do cheiro, gostei muito. Eu falei que não importava o cheiro que viesse, eu queria por causa do frasco. Aí quando eu me dei conta de que o que tinha dentro também me agradava e me agradava muito, aí, poxa, eu fiquei super feliz. Aquela coisa de burrifar e ficar curtindo, aí de olho fechado tentar escrever a resenha e me trouxe um toque de opulência, de nobreza, de uma sofisticação muito grande. É um cheiro diferente. Para mim é como... É inspirado no perfume de nicho, mas a gente falar em difusor de nicho é uma coisa ainda estranha para o brasileiro, mas é um difusor de nicho. É um difusor de nicho. É um cheiro muito encantador. É aquela coisa. Chega a gente... Que cheiro é esse? Quer saber? Quando a gente mostra e tudo, que legal e tal, porque pensa que é um glade da vida que a gente compra e bota aqui. E não é. Não vale. Não vale. Ele é bem exclusivo. Eu, particularmente, sou muito apaixonado também com essa traga da C. E eu acho que vale um perfume dele para usar no corpo, tá? Só acho que vale. Vale. Claro que eu sou maluco, eu burrifo no corpo e sinto, cara. Me agrada muito. E fica na pele. Ele fica um bom tempo na pele. Eu sou desses malucos. Eu experimento tudo. Eu não tenho problema com alergia, nada disso. Então, graças a Deus, aí eu posso colocar na pele e sentir o cheirinho. E é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E a composição dos nossos home sprays não tem nada de químico que não possa ir na pele, né? Às vezes a pessoa pergunta e fala assim, pode. Você vai ficar com cheiro do aromatizante. Pois é, mas ninguém diz que isso é aromatizante. É como se você se perfumasse, estivesse pronto para sair para passear, que você sai com o cheiro deixando rastro. É isso aqui. É um rastro que fica na casa, que todo mundo sente. Quem chega aqui, pô, até de máscara, cara. Até de máscara, o pessoal sente e elogia. Então, assim, grata surpresa, muito feliz, muito obrigado pelo presente, tá? Fiquei muito feliz mesmo. Bacana. Bacana demais, André. Talvez que alguém pergunte, ah, indica o London. Ele é um aromatizante, assim, é que ele projeta muito. Então, quem tem uma coisa mais suavezinha ali, a gente tem outras indicações. O London, né, André? Ele projeta mesmo. Por isso que eu falei que parece realmente um perfume e duas borripadas aqui em 12 metros quadrados vai de um dia ao outro. Imagina como é que não é a potência. Tem que usar uma modificação. Tem que avisar, porque tem gente que é alérgica, não pode botar um cheiro assim tão forte. E ele tem uma potência de perfume. Tem isso. As pessoas perguntam para a gente, ah, mas o frasco é muito pequenininho, 200ml. É porque ele está na concentração de eau de parfum? E aí eu falo, pessoal, ele dura bastante tempo, porque é pouca coisa que usa. E são poucas borrifadas que... Exatamente. Isso aí acaba gerando. Eu queria de um litro para ter um frasco escrito London de um litro. Por isso que eu brinquei. Bem grandão para eu colocar aqui atrás. Ia ficar lindo. O Henrique também recebeu dele. Ele está falando bem potente mesmo. Mas vamos dar para o Henrique também. Muito, muito. Muito gostoso. E já falo do outro perfume? Fica à vontade. Opa! Masculino ou feminino? Vamos pedir perguntar para o pessoal. O que o pessoal quer primeiro? Comenta aí, pessoal. Masculino ou feminino? As meninas aí que estão aí. Masculino, feminino? Tem mais homens aí na live? Vamos ver. Eu estou achando que tem mais meninas aí na live. A Jaque. A Jaque é a nossa cliente aqui de Minas. Cidade aqui perto da nossa. Então vamos de emote, então. Vamos, vamos. E só para complementar... Estão pedindo uma subida. Só para complementar. Está bem vestado. O ventilador está jogando em mim aqui. Ah, não. A esposa do Henrique pediu é feminino? É bom feminino que agora foi subir uma mulherada aqui danada aqui. Vamos embora. Opa! As damas primeiro, né? Vamos lá. O Enute, que ele é inspirado no Cloé, é um EDP, muito gostoso, fixação. Eu tinha falado no vídeo uma fixação, mas passa mesmo. Eu fiz um teste de ontem para hoje, só para testar mesmo. O meu braço esquerdo, eu já tomei dois banhos e ele está aqui. Está ainda que suave, mas você sente que está perfumado. E no meu outro braço está o masculino também. Esse aqui, o feminino eu coloquei ontem e eu ainda estou sentindo. Então a gente dá uma projeção média do que é a fixação. Porque também, se a gente vai no vídeo e fala, não, ele fixou 14, 16 horas. Ah, cascateiro, jabazeiro, mentiroso. A gente sabe que tem essa turma. E a gente fala um tempo médio, porque de pele para pele muda. Muda. Como a gente sempre fala em pele hidratada, para o perfume durar mais. Eu, graças a Deus, tenho uma pele boa, bem hidratada. O perfume dura na minha pele. E eu moro com uma pessoa aqui que tem a pele seca. Ele não tem a pele muito hidratada. E na pele dele, ele sai para trabalhar de manhã, volta à noite. E o perfume está como? Projetando. Todos os meus amigos da perfumaria que conhecem ele, ou que eu falo dele, dizem, eu morro de inveja, morro de ódio do teu amigo. Porque ele chega projetando o perfume, depois de, sei lá, 8, 9 horas de trabalho, deixando o rastro, passa por você e o perfume vai passando atrás. E não precisa ser um perfume forte, tá? Ele coloca pouco e ele projeta muito. É interessante. O caso dele merece tudo. Mas aqui sobre o Emute, eu já dei um desfalquezinho, já usei também, gostei. Eu sou do tipo de pessoa que não tem essa de perfume masculino, perfume feminino. Claro, é um floralzão, é feminino ao extremo, é mulherão. Mas eu gosto, é um cheiro que me agrada, então eu não tenho problema nenhum. Se eu quiser usar, eu uso nem que seja para ficar dentro de casa, porque é um perfume que não incomoda. Perfume elegante, tem uma projeção boa, vai ali uma hora, uma hora e vinte. Com certeza, deixa um rastro bacaninha. Não é aquele rastro que incomoda, isso que é elegante nele. Um inscrito a minha... Oi. Só te cortando um pouquinho. Talvez você puder falar um pouquinho, bem rapidinho, pessoal, aí, que às vezes eu vejo que tem muita gente com dúvida, às vezes, é questão de projeção e fixação, a diferença. Só uma explicadinha basiquinha aí. A projeção é o primeiro impacto do perfume. É como você coloca no corpo e dá aquele blast inicial, aquele cheiro que você anda, vai deixando pelos ambientes. Você abraça a amiga e a inimiga, o cheiro fica nela. Coisa assim. Isso é projeção. Fixação é a duração do perfume na pele. É o tempo que ele fica ali coladinho junto com você. Quando é roupa, tem perfume que não sai da roupa de jeito nenhum, que você lava, lava, lava. Mas na questão da pele, geralmente, o perfume, pra ser considerado bom pela galera, pelo pessoal que consome, tem que ficar pelo menos de oito a dez horas na pele. Aqui, eu tive sorte, os dois passam tranquilos. E essa é a diferença básica. A projeção é o tempo que ele exala. E a fixação é o tempo que ele perdura na tua pele, só que mais próximo. Mais próximo da pele, né? Isso. Hashtag cheirinho no cangote. Aquela coisa mais próxima. É isso aí. Abraça a amiga e a inimiga e o cheiro fica. Exatamente. Tem que ser assim. Tem que andar perfumado. E eu tava falando da escrita, que ela falou que não gosta de cheiro de rosa. Eu, particularmente, também não gosto. É um cheiro que me remete cemitério, tá? Só que, poxa, tem rosas e tem rosas. É, exatamente. E eu falei pra ela, não, vai tranquila. A rosa que tem aqui, ela é delicada, ela é equilibrada, elaborada. Você não vai sentir nenhum cheiro inconveniente, cheiro de remédio vencido. Tem rosa que cheira remédio vencido, né? Que é desagradável. E aqui não. Aqui tem a rosa presente, gostosa. A lixia que dá aquele docinho que coça o céu da boca. Quando você sente cheiro. Você sente aquela coisa frutada. A frésia toma um pouquinho aí, conta. Você sente a peônia, mas a frésia é um pouco mais forte. E a base é uma base que só dá sustentação do perfume. Você não sente nada amadeirado, pesado. O perfume é leve do início ao fim e fixa muito bem. Tem uma projeção excelente. Passa de oito horas tranquilo na minha pele. Como eu disse, já vai mais tempo aqui. E é muito, muito, muito agradável. Um cheiro que ficou muito elegante. Eu acho que é um perfume versátil. Dá para usar em qualquer clima. Hoje está quente para caramba aqui no Rio. Acho que bateu 33 e não me incomodou. Não me incomodou. Mas se quiser também usar... Se quiser usar a noite com aquele vestido de fenda, vai fazer sucesso igual. Vai. Eu gosto muito também da nota de Magnolia também. Do óleo essencial de Magnolia. Eu particularmente sou fã dessa... Desse óleo essencial. Eu ainda não senti puro cheiro da Magnolia para ter na cabeça. Então eu não identifiquei no perfume. De repente eu até senti e não identifiquei. Senti mais a rosa, que é um cheiro que eu já conheço. Lixinha. E a fresa. É peônia. Da hora que passa, já vem a peônia também. Que eu gosto bastante também. A nota bem presente. E tem um toque aquático também nele. Mas que não remete calor nem nada. Você sente um... Aquático não. Um toque aquoso. É diferente de aquático. Aquático geralmente vai salgado. Aquoso, mas doce. Eu acho que o que traz esse toque aí... A fresa, o lírio também, traz muito esse toque assim, né? Isso, lírio. Eu queria lembrar. Eu queria lembrar do lírio. Dar o toque aquoso do perfume. É que tem umas rosas que traz aquele cheiro de senhorinha, né? E esse aí não é assim, né? Ele é um perfume delicado. É um perfume juvenil, eu acho, né? Exatamente. Ele é um juvenil mulherão. E ele não ficou atalcado na minha pele. Não teve aquele toque que eu não gosto. Geralmente é a íris que me traz isso em perfume feminino. Eu não tenho problema da íris com perfumes masculinos. Mas a íris em determinados perfumes femininos me dão uma enxaqueca de dois, três dias sem abrir o olho. Eu, particularmente, não sou fã de perfumes atalcados, não. Tanto masculino quanto feminino. Mas como na perfumaria a gente não escute que tem gostos e gostos, vai de cada um mesmo. Eu adorei a elegância do Beto. A elegância do Beto de falar senhorinha, cheiro de senhorinha. Achei tão delicado. Tão delicado. Uma vez eu comentei um cheiro de asilo. Olha que coisa feia. Não pode. Aí pega mal. Aí pega mal. Aí pega pesado. Violeta lembra cheiro de senhorinha. Violeta? Depende da violeta. Do Fahrenheit. Do Fahrenheit não lembra. Ali é a folha de violeta que tem, né? Não chega a ser violeta flor. Não chega a ser a flor. Chega a ser a folha, né? É igual figo. É diferente o óleo essencial de figo e da folha de figo. É diferente. Da folha, da fruta e faz da casca também? Isso. Tem uma ideia da... Não sei se do figo faz da casca. Eu nunca ouvi falar, não. Eu sei que da fruta e da folha faz. Da fruta e da folha. Então, da fruta deve ficar um pouco mais adocicado e da folha traz aquela coisa mais seca. Eu gosto da folha. Eu também gosto mais da folha. Sensação de amassar a folha na mão e cheirar a mão. Eu gosto disso. Mas as senhorinhas são cheirosas também. Também são, gente. São cheirosas. São, são. São atalcadas, mas são cheirosas. Exatamente. Porque tem gente que não gosta dele. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. A gente tem que usar aquilo que a pessoa se identifica. Não, sim, sim. Eu sofro com dor de cabeça. Oi, boa noite. Essa questão das senhorinhas aí, né? Porque eu sou mais, né? O Valpaulo falou isso. Se for mais fofinho, sou eu que tá respondendo o direct. Se for mais doce, é mesmo. Minha mãe, pela primeira vez. Minha mãe, pela primeira vez, entrou aí na live aí. Um beijo pra ela. E ela usa só os perfumes da Anamastasia da Analta. Ela usa todos. Porque eu mando todos pra ela traçar. Minha mãe, pra gente, tá aí também, na live também. Beijo pra senhora. Boa noite. Beijão. A gente tá falando com a senhorinha aqui. Daqui a pouco, elas vão bater na gente. E vai dar problema isso aí, ó. Não, mas eu vou roubar essa palavra, que eu acho delicado pra usar. Eu não conseguia pensar num... E a gente, às vezes, acaba no ímpeto falando. Ainda mais em live, né? Mas, enfim, é um perfume bacana, viu, gente? É muito gostoso. Eu, particularmente, gosto muito do Estrada, do Cloé e o Emote. Tá bem bacana mesmo. Eu gosto muito dele. Vamos ao Let's Go, né? Vamos lá, Let's Go, né? Let's Go. Gente, esse aqui é a pancada. Logo na saída, vocês pegam aquele uzu aí, dá um tapa na cara da gente e chama pra briga. Mas é uma delícia. É muito fácil de gostar e de usar, né? É um perfume que, ao mesmo tempo que ele é forte de saída, ele é delicado de uso, serve como assinatura. Vai em qualquer lugar, pra qualquer profissão. Não é um perfume invasivo. Tem uma pegada clássica, nada datado. É um perfume 93, 94, né? 93, 94. E, assim, é igual todas as resenhas que a gente assiste, né? De geração do Let's ou até do próprio importado. O pessoal sempre fala que o perfume é temporal. Ele, realmente, eu acho que vai passar geração, geração e daí ele vai continuar sendo usável, sabe? Exatamente. E ele é complexo de notas. Ele é pesado, ele tem muitas notas, né? Muitas notas. E a gente sente que esse limão vai do começo ao fim do perfume. O perfume morre com o limão presente. O que é raro, porque uma nota cítrica, geralmente, ela é mais volátil, vai embora mais rápido. Ele não é um blast inicial do perfume. Ele é o perfume. Ele é o cheiro que fica. E o cheiro do limão, realmente, você falou uma verdade aí, ele termina. Acho que você toma um banho e ainda você sente a nota de limão ali presente ainda na pele. Exatamente. E ele tem uma pancada de outros cítricos, né? A bergamota, limão. Tem um toque de calônia que não sinto. Algumas notas são uma fração menor aí, né? Mas só eu acho que ela entra, algumas notas aí, André, elas entram para intensificar outras, sabe? Para compor. Para dar a densidade do perfume. Para o perfume ficar mais encorpado. E aqui ele consegue. É porque tem gente que tem problema com calônia. Eu sempre falo, eu não sou referência porque eu não tenho problema, inclusive gosto. Na minha pele não fica cheirando a ovo. Cheira realmente a brisa marinha, às vezes. Às vezes um toque salgado do perfume. E aqui eu não senti nada. Um salgadinho, tá? Vamos botar um salzinho na ponta da língua para a pressão não cair. Só. Tranquilo de usar, muito gostoso. Dá para sentir que tem alguma coisa de... Resedar é uma rosa, né? É uma rosa. Eu sinto também... Não sei se você sente também tão presente assim. Eu acho que é uma nota fácil também das pessoas distinguirem. Porque a gente conhece o cheiro e quem mexe com gastronomia também conhece. E a noz moscada, eu logo sinto também no perfume. Eu adoro esse toque. E o coriandro, o coentro. O coentro, o coentro também. São essas especiarias aí que eu acho que a gente tem mais contato com elas no dia a dia. Então, quando a gente passa, você diz, opa, tá aqui. Na hora vem na mente, né? Você sente o cheiro, já linca uma coisa a outra. E é um perfume também que passou das oito horas facilmente na pele e projeta e projeta muito bem. Não é uma projeção bombástica, até parece que vai ser. Não, ele fica sendo a assinatura, aquela projeção elegante. Se você botar na roupa, fica um pouquinho além. Pode incomodar quem tiver o olfato mais sensível. Porque ele tem uma densidade, um poder. Mas quando você coloca na medida certa, perfeito, perfeito. Elegante ao extremo, fácil de usar e de agradar. Então, Lex, ele é inspirado no Lodice e Puhom. Puhom. Lodice e Puhom. Eu acho que nunca vai sair de moda, sabe? E é qualquer época, né, André? É verão, inverno. Eu uso ele em qualquer época, do ano. É uma fragrância que eu gosto muito. Extremamente versátil. Trabalhar pra ir no shopping, pra ir numa festa, no aniversário. E é um perfume que eu vou te falar que eu gosto muito de usar. Ele é até por conta das combinações olfáticas que eu gosto. Eu tinha muito resistência em usar perfume que tem pegada cítrica. Então, eu usei durante muito tempo. Amadeirado, foguete, as coisas mais fortes. E depois passei pro cítrico, né? E agora eu não consigo agarrar. E esse perfume em especial é o perfume que eu passo de manhã, fico o dia inteiro, volto. Se eu sair de novo, sem aplicar o perfume, ainda tem pessoas que chegam e perguntam. Não é o perfume que é? Sim, sim. Apesar dele na saída, né? Igual você falou assim, ele é bombaço. Na saída, você pensa que ele vai explodir, né? Mas depois ele dá uma acalmada e fica. Ele acalma. Fica, mas deixa rastro. Só que não é um rastro que incomoda. É aquele rastro elegante, que eu sempre falo na resenha, um rastro educado. Educado, exatamente. De pessoa que sabe usar o perfume. Exatamente. Eu gostei muito. Ficou muito legal. O doçor dele também é equilibrado. Não incomoda. Eu não sou muito afeito de perfumes extremamente doces. Esse aqui, pô... Pegar e beber. É um suquinho, ó. Uma delícia. Maravilhoso. E agora que vai chegar e trouxe aí nos próximos dias, vai ser a nossa inspiração do Invictus Victory, né? O nosso Invictory. Um nome bastante sugestivo. Sim, sim. Invictory. É o curioso. É, mas vai ficar assim. Nós vamos mandar pra você também o Vezu, que é o nosso Home Spray lançamento, com nota de folha de filho. Você vai apaixonar por ele também. Você vai apaixonar por ele também. E você vai ver que maravilha. Eu tô usando ele aqui hoje. Ele é espetacular. Eu gosto muito dele. Aí, aqui, eu moro em prédio. Aí, eu jogo aqui dentro de casa. Eu jogo no corredor. Eu jogo no corredor do vizinho. Eu vou jogando no prédio. Ele quer tomar conta do prédio inteiro, né? É o síndico. Eu jogo no prédio todo. Bota o difusão em cada andar. Mas é engraçado porque ele é isso mesmo. Joga no andar, cheia a escadaria toda até lá embaixo. Você chega no primeiro andar, você já fez assim, você vai pro quarto. É impressionante. Eu jogo, eu jogo. Eu jogo dentro da casa dele. O meu quarto de dormir é um pouquinho longe daqui do escritório. O escritório é na frente, junto com a sala. Tem um corredor aí que vai pro quarto. Eu colocando aqui o difusor, o vento levava lá e eu sentia no quarto e na cozinha, que é mais longe ainda. Então, duas borrifadas que eu dei aqui. Imagina se eu jogo, se eu caio naquela... Eu vou jogar na cortina, vou jogar na almofada. Não precisava usar mais. Ia ficar uma semana aqui. Precisava usar. Tem cliente que às vezes pergunta pra gente no direct ou no WhatsApp. Ah, posso jogar dentro do carro? Eu falei assim, pode, mas vai devagar. Acho que foi bom você ter falado isso, Paulo. Porque é o seguinte, a gente tem também um aromatizante pra carro, mas o aromatizante de ambiente pode sim ser utilizado no carro. A lógica que você vai economizar, no Full London principalmente, é uma borrifada só. Porque ele tem muito mais concentração de essência, então ele fixa mais. O carro, como o ambiente não é tão grande, então pode incomodar se jogar muito. Mas não tem nenhuma restrição, não pode jogar tranquilamente. Inclusive, nós vamos passar essas versões do home spray pra aromatizante automotivo também, que o pessoal pede muito. E aromatizante automotivo é 60ml, né? Que dura muito tempo também. Então, a gente vai passar pra dentro só que tem que tomar cuidado. Não pode exagerar, não, hein, gente? Isso. Eu queria complementar também aqui o que você falou do Invictus Victory, né? E aí, na onda que a gente fez com o Joshua, o André estava presente aí, né? E aí ficou, a gente vai fazer uma live dos quatro, né? Então, a gente vai fazer uma live aí dos quatro, né? Nós quatro, o convidado André e o Joshua pra falar as impressões deles do Invictus Victory, né? Que aí vai tratar todo mundo junto aí na live. Então, não percam aí, vai ser em breve isso daí. A Bíblia falou que exagera. Eu sei que ela exagera mesmo. A Bíblia exagera. Não tô falando de essa live. Aí cada um fala a sua impressão. Eu acho isso legal, né? A percepção automotiva, né, André? É, cada um vai ter uma percepção... Ninguém vai ter a mesma percepção sempre, né? Das fragrâncias, né? Em questão das notas olfativas. É sempre eu vou sentir um pouquinho mais outra coisa. E isso é normal por causa do nosso olfato, né? De cada organismo, né? Você que trabalha aí com gastronomia, você tem uma percepção olfativa com certeza bem apurada, né? Do que com quem não mexe. E aí, por exemplo, o Josh aqui já... Ele é um outro ramo, mas também está dentro da perfumaria. Ele vai ter uma outra percepção. E isso é legal. Isso agrega pra gente essas percepções, sabe? Sim. E linkando com a gastronomia, o que acontece? Por que uma pessoa gosta de uma comida e outra não? Porque ela sente o sabor de maneira diferente. A nossa língua é como a impressão digital. Ela é única. Então, a sua língua, de repente, sente mais os doces do alimento do que a parte salgada, do que a parte amarga. E isso vai dar o equilíbrio do gosto dentro da sua boca e você vai ter uma percepção. Pra mim, será outra. Pro Beto, será outra. E o que acontece? Conforme a gente vai crescendo, essa impressão digital da língua vai mudando. Muitos alimentos que você adorava quando criança, você pode detestar hoje e outros que você não gostava quando criança, você adora hoje. Eu não comia estrogonofe quando era criança. Hoje eu amo estrogonofe. Aí, tá vendo? Tem vários alimentos assim. Eu, quando criança, eu só não gostava mesmo de ferro, madeira. O resto eu comia. Continua a mesma coisa. Não, eu era chato pra comer. Eu ainda era alérgico a feijão preto, né? Eu não posso comer feijão preto. Ah, a Rioca não comer feijão preto? Como é que fica? Como assim, gente? Não come. Não como feijão preto. Não gosto de carnaval. Não gosto de calor. Eu nasci aqui, mas era pra ser Londres. A cegonha, ó, manguaçou e me jogou aqui. O dia que eu pegar essa cegonha, eu vou tirar pena por pena. Errou de endereço, né, Bruno? Errou de endereço. Total, total. Era Europa, gente. Não era aqui. Hoje eu tô aqui no preparo aqui, mais tarde eu vou, né, tô no preparo aqui de um feijão gordo, porque aquele faz frio, né? Então a gente só come coisa quente. Feijão gordo pra mais tarde aqui, bem bacana. Ah, eu fiquei frustrado que eu não peguei frio aí. O dia que fez mais frio, fez 5 graus. Ah, saiu frustrado. Que isso, André? Falou? Foi a noite, né, na madrugada, lá em Pouso Alegre, e foi a menor temperatura, 5. Em Campos de Jordão eu cheguei a pegar 3. Ah, eu queria pegar negativo, eu gosto negativo, assim, fica legal. A gente joga uma camiseta e fica tranquilo. Eu tô doido pra chegar no final do ano pra eu ir pro Rio, pra ter calor. Sério? Eu não brinca não, porque hoje tá demais aqui. Mas muito calor, assim, é bom só pra ir ficar uma semaninha, 15 dias, né? 15 dias de férias. Depois, realmente, pra quem tá trabalhando ali no dia a dia, é muito cansativo, né? Eu falo assim, mas eu brinco, porque o tanto calor quanto o frio são bons pra quem tá de férias. Pra quem precisa trabalhar, às vezes incomoda. Pra quem precisa acordar cedo, pegar transporte. Um ou outro acaba atrapalhando. Precisa de uma temperatura... 20 graus tá legal. Alguém tá mandando te internar aí, André, no chat aí. O Daniel tá tentando te dar uma dica de perfume que seja punch. Punch, André, o que você indica pra ele? Então, dar uma artesanal, eu só conheço esses dois por enquanto. Mas o que ele chama de punch, né? É, o que você fala? Punch é aquele que chega chegando. Chega chegando. Vocês não tem um fucking Fabulous? Tem o Fuck Fabulous, tem o Armani Code, é profundo. Até que o Joshua fez uma resenha dele e são os perfumes punch. Já tem dois aí. Já tem duas dicas. O Invicto Víctor também, a inspiração também é punch também, tá? Eu acho. É perfume que chega chegando. Ficou mais noturno? André, não... É, se você for usar durante o dia, tem que moderar um pouco, eu acho, né? Não pode usar muito. É, mas eu usei ele, é, chega chegando, Daniel, então pode ir no Fuck Fabulous, no Armani Code Profumo, no próprio Invictus Víctor, que você vai chegar chegando. Agora, se você quiser chegar chegando, chegando, chegando mesmo, aí eu vou te indicar a inspiração do couros. Que é isso. Pô, mas aí ele chega e o pessoal sai, né? Cara, eu gosto, eu gosto do couros. Eu gosto, eu não tenho problema nenhum. É, eu também. Claro que tem... É, uma borrifada é o suficiente, senão realmente você incomoda as outras pessoas. Incomoda. Vamos falar da surpresa aí, Zé Roberto? Já tá ligando o final? Vamos, que eu tô curioso. Então, nós preparando o seu, nós já falando assim, o pessoal que tá na live, a gente ia gerar só pro pessoal que tá na live, a gente gerou um cupom de desconto, live10, tá? Digita aí, Zé Roberto, ou a Ana, pede a Ana pra digitar aí pra gente o cupom live10, que é 10% de desconto, tá? No nosso site, para todos... A Ana, a Ana, a minha assistente aí mandou o site aí, ó, aromartesanal.com.br, tá? E o cupom live10. Live10 é só pra quem tá na live, tá, gente? E eu vou disponibilizar lá... Eu vou disponibilizar 20 cupons, que tinha mais gente aqui, mais de 20 aqui na live aqui. Coros é um divisão de opiniões, realmente. Eu vou disponibilizar 20 cupons do site, vou ter... Vou dar aqui a configuração pra 20 cupons. 10%, gente, 10% é um descontarço, tá? Eu gosto. 10% é no site todo, né, Paulo? 10% é no site todo. No site todo, tá? Então... Aqui, Paulo, eu vou dar mais um spoiler aqui rapidinho, tá? Pro pessoal que ficou até o final, acho que vale a pena isso. A gente tá pensando, a gente tá trabalhando pra desenvolver uma fragrância própria da aroma artesanal. Deve sair, né? Vai demorar alguns meses aí pra gente poder elaborar, tá? Mas vai sair aí em breve. Agora, assim, o Beto ficou um pouquinho ansioso igual a você, André. A gente não queria falar nunca. Por ti, mas é só saber como é um desenvolvimento mais... É mais no início do ano que vem, tá? Porque é muita coisa, né? Não é igual a gente replicar uma coisa que já existe. É um pouquinho mais... Bem complicado. E a gente vai ter uma... A gente vai ter outra coisa de spoiler que a gente vai dar pra quem tá aqui na live aqui também. Que nós vamos ter uma mudança na aroma artesanal dentro de um mês e meio. E vai ser bem bacana. Acho que vocês vão gostar. André, você já percebeu que o Paulo pode deixar você ansioso. Aqui ele fala uma mudança, mas não fala o que é, né? Então, assim, eu já falo o que é. Mas nossos parceiros vão ficar sabendo uns 20 dias antes. Que nós vamos fazer algumas combinações aí. Mas é uma mudança bem bacana. Nós estamos trabalhando bastante por esses dias nessa questão dessa mudança aí que vai vir e dar uma artesanal. Mas é uma mudança bacana e que vai agradar todo mundo e vai ser, assim, pra melhor. Pode ter certeza. Ó, live 10 descontos de 10% pros 20 que pegaram esse cupom aí. Aí vai ficar aberto aí, tá? Só pra quem tava na live. Nós vamos divulgar no feed. É, isso é especial pra quem tá na live. E nós vamos trazer esses cupons agora. Todas as lives agora nós vamos trazer um cupom de desconto. Viu, André? Mas aí nós vamos trazer personalizados como André Dez, Joshua Dez, Henrique Dez, o pessoal aí que for participando pra gente das lives aí. Show, show, show. Muito bom, muito legal. André, você tá dando uma amarela já? Já pode me encerrar. André, você gostaria de fazer as considerações finais aí? Algum comentário? Alguma coisa pra gente? Só agradecer a vocês pela oportunidade, pela confiança de conhecer a marca, de expor a marca de vocês. Gostei muito. Pelo carinho de vocês também, desde o início. Gente, falando pro pessoal agora, muito obrigado por estarem aqui na live, por comparecerem. Conheçam, sigam o Instagram da marca. O Instagram é sempre a melhor ferramenta. As promoções que eles falam, as mudanças, novidades, tudo vai primeiro no Instagram. E é por lá que a gente fica sabendo primeiro. Então, é a importância de se seguir o Instagram da marca. Sigam lá, continuem acompanhando e vejam. Usem o cupom aí, que é muito interessante. Já tem um custo-benefício excelente. Ainda tem um cupom? O momento é esse. Aproveitem. Muito obrigado, gente. O frete grátis, tá? Pra compras a partir de R$199,00. Pra várias regiões do Brasil. Nós estendemos, agora foi pra região sul, né? Alguns estados do centro-oeste também. Região sul-oeste toda. E nós estamos trabalhando pra gente poder oferecer o frete grátis a partir de R$199,00. Pro Brasil todo, tá? Show! E aí, Paulo? O desconto de 10% é no site todo, né? O site inteiro aí, com 10% de desconto pros 20 primeiros que você falou aí, né? Eu já configurei aqui. Acabei de configurar aqui no gerenciador do site aqui, pros 20 primeiros. A gente queria agradecer, gente. Nossa live é uma live bacana, simples, descontraída, onde a gente gosta de conversar com vocês, trazer nossos parceiros aí pra conversar com vocês também. Nada melhor do que uma pessoa de fora pra falar da impressão dos nossos produtos. A gente gosta bastante. E se falar mal também não tem problema, que a gente acerta também. É isso aí. Ninguém acerta 100%, né, André? A gente vai mexendo ali, aqui e ali. E já tô ansioso já pra próxima live. Você, Josh, nós, todo mundo junto aqui. Quem quiser participar, pena que o Instagram só dá pra colocar quatro. Senão a gente colocaria mais gente que precisa falar junto com a gente. Eu fico à disposição de vocês. Só marcar. Beleza. E aí, essa questão que o Paulo falou aí, né, André? A gente aqui da Aroma Regional, eu acho que até, assim, é um diferencial, né, das outras pessoas que trabalham com perfumaria, que a gente gosta de mostrar a cara, gosta de ter esse relacionamento próximo, tanto com os parceiros, quanto com os clientes também, né? Eu acho que é importante essa interação, as pessoas saberem quem que tá por trás da marca, né? E a gente gosta de conversar, gosta de bater o papo. Pode adicionar a gente no Instagram pessoal também, que tá super liberado. A gente aposta muito nessa relação próxima com os nossos clientes, né? Eu tiro o Celso também, tá? Eu tiro o Celso e me encontrar na Rúgueset e na Celso, eu tiro o Celso também. André, final do ano, nós estamos aí no Rio. Tem até um amigo nosso aí do Rio aí no chat aí. Final do ano, nós estamos no Rio. Se tiver a oportunidade de a gente poder se encontrar para se conhecer pessoalmente, vai ser uma honra. Porra, a honra será minha. Se Deus quiser, vai estar tudo liberado aí para a gente poder aproveitar esse final de ano, como a gente já não faz há muito tempo, né, Jair? A gente já sente falta. Se Deus quiser. Gente, para quem não segue ainda, segue o perfil do André também no Instagram lá, tá? E quem não segue Arão Artesanal também, sigam, né? Para vocês ficarem conectados aí com a gente e também com o André. O André traz uma dica bacana lá. Tem os canais no YouTube, tem o Instagram. Então, assim, quem não segue lá ainda, sigam aí, tá? Super recomendação. André, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela live aí, por estar conosco aqui. Obrigado, gente, todo mundo que estava aí no chat aí, que participou, que mandou boas energias, mandou comentário. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fiquem com Deus. Excelente final de semana para todos. Boa noite, pessoal. E aí, gente. Boa noite. Tchau, tchau.